Salve, salve rapaziada! Começando mais um videozão aqui pro canal galera E hoje rapaziada, eu vim trazer um recado pra vocês que o meu canal FairPVSV não é só de game galera Também é de bike vlog galera Beleza, eu tô gravando aqui com o telefone do meu pai E rapaziada, como é que eu vou falar pra vocês? Não é só de gameplay rapaziada, é de jogo e coisa Também é de bike E logo mais rapaziada, eu vou tá trazendo os vídeos da pista lá rapaziada Que eu vou preparar Na verdade ela já tem bastante curva, descida e coisa rapaziada Só vou preparar ela E minha bike pra pista e pra coisa que eu vou comprar um garfo logo Suspensão frontal logo mais galera É essa aqui Rapaziada, desculpa a bike é rosa pois eu comprei da minha prima galera Mas logo mais rapaziada, eu vou tá... como eu falo assim pra vocês rapaziada Essa aqui não reclama O paralama aqui rapaziada O paralama tá lá ó galera O paralama Tá ligado né galera Beleza rapaziada Isso ali é o paralama dela rapaziada Esse parafusinho aqui ó Tô mostrando pra vocês com o dedo aqui galera Ele ficou preso né Ali galera, meu pai ficou emperrado na verdade Meu pai falou que não conseguiu Não conseguiu tirar ele mas Bora tentar Essa é minha bike rapaziada Eu tava tentando fazer um negócio aqui mas não deu certo galera Eu vou lavar ela Nossa ela tá bem suja ó rapaziada Nossa galera Olha só isso Da roda Coisa aqui ó Olha isso rapaziada Tá bem suja Tem que dar um tratinho nela Os pneus Olha o pneu da frente rapaziada Bem 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 embarrado né rapaziada Mas Esse é o recado rapaziada Meu canal Canal mesmo SharePVSV Não é só de Não é só de Não é só de Não é só de game né galera Também tem essas naves aqui Mais uma Mais uma aqui galera Ó Ocean Halston Hammer Que é um recado ó Um site rapaziada Nunca pesquisei Vou tentar pesquisar depois www.euvoudebike.com Rapaziada 21 marchas 20 Deixa eu ver onde é que mostra Mas Ela é Rapaziada 21 marchas 21 marchas Ali no câmbio Rapaziada Cada marcha Vai ali como Duas velocidades Né Isso aqui eu acho que é Vem que umas marchas Eu não sei Mas tem Essa aqui né rapaziada Tava contando ali Não sei se tem 21 marchas Tem Essa verona aqui né Galera da minha mãe Essa verona aí ó Essa verona aí galera Deixa eu ligar a luz Olha como o telefone É bom no escuro né Rapaziada Tem um clarão Essa verona aí ó Galera roxa Com as rodas verdes Tinha uma cestinha Bem aqui ó galera Bem aqui Eu tirei rapaziada Uma cestinha branca Porque essa bicicleta É da minha mãe né Mas Mais minha Porque quem anda Nela sou eu né galera E essa aqui é uma Globo da minha mãe ó Rapaziada Globo da minha mãe Aqui com Guidãozão Guidãozão Charpan Tá ligado Que nem minha Verona lá Rapaziada Tá ligado Guidãozão Charpan E Guidão Parece de RD Esse aqui ó Esse aí Parece de RD Beleza rapaziada Tá lá Monstra Braba Que eu vou gravar Vídeo logo mais Com ela Rapaziada Aqui né Galera Essa aqui é da minha mãe Essa aqui é da minha mãe Essa aqui é do meu pai E lá estão as minhas Três Galera Essa pequenininha Essa grande aqui Galera Tá tri Top Só botar o paralama O paralama aqui Rapaziada Pra ficar Lão Tchê Ficar mais bonito Essa aqui Na verdade Galera Eu queria também Botar Paralama Ficar tri Galera Mas Né Quem que consegue Essa paralama Dessa aqui Ela não veio Com o paralama Tinha Eu tinha botado Ó rapaziada Tinha Paralama Bem certinho aqui Logo mais Eu acho que eu vou botar Também rapaziada Vou botar Não sei onde Que eu vou achar Tá lá Braba Virada de ponta cabeça Rosou Quando vê Só pra se arriar Quando vê Eu nem vou trocar Porque rosa Com preta Metade preta Frente preta Traseira toda Rosa Assim Toda rosa Viu Então É isso aí Rapaziada Eu só vim É isso aí Rapaziada Eu só vim Passar esse recado Valeu Falou E fui Eu só vim